Olá internauta, você está no boletim número 9 do goz.com.br, onde chutando é que se vence. Nesse boletim nós vamos falar da final do espanhol que foi nesse final de semana e também da Fórmula 1 desse final de semana e tem muito mais pra falar ainda. Nós vamos mudar de nome em breve e vocês vão ficar sabendo de mais informações tanto nesse boletim quanto também no site. Fique ligado, até mais. Olá internauta, na Libertadores América estamos no último lance, último lance para definir quem leva o título do campeão da Libertadores América Góes 2007. Nada mudou com a derrota do Grêmio no primeiro jogo da final, exceto o fato do Hit ter feito mais um gol em cima do Jader Balmeida. A briga continua em alta voltagem aqui porque o Dr. Everton 25 torce contra a Drica Clima e espera vencer o jogo da final. É, e a Drica Clima está esperando vencer a sua partida também contra o DS Brasil, porém o DS Brasil também quer a vitória para fugir do rebaixamento. Então meus amigos, essa final está muito empolgante e vale a pena conferir aqui no goz.com.br, onde chutando é que se vence. É, não está fácil dar dinheiro não para o Dr. Everton 25, olha aí. A artilharia está quase quase na mão do D. Medeiros. Ele só perde essa chuteira de ouro se o Dr. Everton 25 acertar a última partida e ele não acertar nada. E, ó, além disso, o seu ranking só vai perder se o seu ranking ficar pior do que o ranking Dr. Everton 25. Ó, para isso acontecer, o adversário do D. Medeiros também tem que acertar o placar na última partida. E ainda vai depender do desempenho geral, enfim, não tem nada, nada, nada definido. Ninguém sabe quem vai levar essa chuteira de ouro, não. Pois é, pessoal, fique ligado aqui no goz.com.br. No dia 20, vamos saber quem vai levar a chuteira de ouro e o título da Libertadores Góes 2007. Não perca essa decisão fantástica aqui. Na Série B, tivemos uma errada olha no último boletim. Dizemos que a finalista garantida era o Roll 51 na chave A, mas o Hit também tinha chances. Tanto que quase levou agora. Faltou apenas um gol para ele ficar na final. É, mas não deu para ele não. O Roll 51 estava com mais saldo e acabou sendo, então, o primeiro finalista mesmo de 2017. É, na chave B, o Sebo marcou três gols no Ernesto e garantiu a vaga para a final. Olha aí, olha aí. Olha o Ernesto, teve o mesmo placar do Grêmio. Só que o Grêmio ainda pode virar. O Ernesto já era. Agora é só esperar a próxima temporada. Cair ele não vai cair mesmo. É só esperar. Agora vamos ver a final. Vamos ver quem joga contra quem na final. O Roll 51 enfrenta o Sebo no primeiro jogo pelo título. O Hit pega o Ernesto só para completar a bela, porque não vão subir, porque não podem disputar o título. E também não vão ser rebaixados, porque tem ponto suficiente para ficar sossegado na primeira divisão e só esperando a próxima temporada. Ô, locutor! E aí, vai rolar pênalti nessa partida da final? Bem lembrado, comentarista. Nessa primeira partida, na final, não ocorre pênaltis. Mas na segunda partida da final, se o jogo mantiver empatado, somando os gols das duas partidas, aí sim teremos a decisão dos pênaltis. Portanto, não deixem para a última hora. Configure agora mesmo seus pênaltis para não ficar a ver navios na hora da cobrança. Para configurar os pênaltis, você entra na seção dos palpites, aquele ícone de lápis que tem lá em cima da barra de ferramentas, e vai até a última rodada. Lá você vai ver três células na tabela para configurar os pênaltis. Você pode selecionar o esquema desejado, A, B ou C, clicando na caixa de seleção do esquema. Mas só selecionar não garante que você vai chutar ou defender os seus pênaltis. Então, cuidado! Você precisa configurar o esquema de chute e defesa clicando no link com o nome do esquema. Enfim, você vai ver ali. Agora siga as instruções lá e boa sorte! Olha, espero que não precise usar, mas se precisar usar, o sistema vai comparar o seu esquema criado e também o esquema do seu adversário para ver quem vai levar a partida dos pênaltis. É assim que funcionam os pênaltis. Vale a pena se assegurar. Olha, se você já configurou antes, você só precisa selecionar e esperar. Se precisar alterar o esquema, basta seguir o mesmo procedimento. É isso. Ah, bom! Eu só tinha selecionado, então é isso. Eu tenho que configurar também. Então eu vou lá configurar. Valeu! E na Fórmula 1, a corrida foi sensacional, meus amigos internautas. No treino de classificação, o PR Cardoso teve um tempo de 37 segundos, 472 milésimos e conseguiu a pole em Indianápolis. O grid de largada indica que conseguiu muito mais combustível do que os outros e teve mais chances, então, de acertar as paradas no momento da corrida. E foi isso que aconteceu. Veja só, logo na primeira volta, vemos que o Cleverson Santos, 2007, que não é sobrinho do Mauro Mancha, como foi informado no último boletim, saiu na frente. E com isso, nós vimos que ele estava com o melhor motor da prova. Ele podia ganhar se ele tivesse feito umas melhores paradas e tivesse melhor classificação nos treinos. Mas como já sabemos, não é só de motor que se faz uma vitória. Mesmo assim, ele segurou a ponta até a volta 27. E com a parada do Rekkovalainen, ele perdeu o terreno e acabou caindo para a quinta posição. E quem assumiu a liderança a partir daí foi o PR Cardoso. Olha, mas ele assume porque ele acertou uma posição a mais que o DS Brasil, que o Mauro Mancha, que tem uma grande família brincando aqui no Góis, mas não é tio do Cleverson, como a gente já disse antes. E pedimos desculpa por essa pequena errata da semana passada. Os três saíram com o mesmo motor e foram taxiando, taxiando com a mesma velocidade. Passaram o Cleverson na volta 27 e seguiram na frente. Na volta 51, o Mauro Mancha se desprendeu do grupo com a parada do Hamilton, do Raikkonen e do Sebastian Vettel, que estava substituindo o acidentado Kubiksa. E isso deixou o Mauro Mancha lá atrás na quarta posição, deixando o PR Cardoso e o DS Brasil na frente sozinho. Os dois chegaram juntos na bandeirada, mas o PR Cardoso estava com a vantagem do treino e foi campeão em Indianápolis. Foi a pole position e também o vencedor. Foi um show na grande reta de Indianápolis. Até parecia a verdadeira IndyCar com os carros chegando bico a bico para a emoção da galera. Agora o campeonato está assim. O PR Cardoso está com 25 pontos, liderando o campeonato. E em segundo estão o Mauro Mancha e Cleverson Santos em 2007 com 19 pontos. Logo atrás está o DS Brasil com 17 pontos. E na zona de rebaixamento está o Perizada com 13 pontos, o Mozart com 11, o André Bruno com 7 e o já rebaixado Zé Gatão com 6. Na busca pelo Papalé Góes, o Mauro Mancha está voando e agora está com 7 km na frente do PR Cardoso, que agora aparece em segundo. Mas ainda tem muita corrida, absolutamente nada está definido aqui na Fórmula 1 Góes 2007. Na Série A do Brasileirão, o SE Silva chegou na frente na chave A, vencendo o Ferbauru SP por 2x1. E apesar do Ferbauru estar na zona de rebaixamento, ele ainda tem dois jogos para conseguir fugir do rebaixamento. Na chave B, apesar do Sandro Chirin não ter jogado nessa rodada, ele terminou na frente porque o Ernesto precisava vencer e só conseguiu um empate de 0x0 com a mulher flatal. O primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. E o Sandro Chirin estava na frente, porque ele tinha 3 vitórias contra 2 do Ernesto. Agora o Ernesto vai ter que se segurar para não ser rebaixado nos próximos dois jogos. Os únicos que estão então livres do rebaixamento, então é o SE Silva e o Sandro Chirin. Os outros vão ter que lutar nesses próximos dois jogos. E não esqueça dos pênaltis. É, não esqueça de configurar os pênaltis. Escolher os cantos de chute, os cantos de defesa, para não ficar na mão não. Boa sorte para vocês aí nessa final de temporada. A artilharia agora é da Elaine Raíssa, isolada aí com 10 gols. É, e com 9 gols tem uma fila enorme que começa com Felipe Lins, depois vem o Valfredo, aí vem o Giovani, depois vem o Vascaim no matador, aí o Edvassi, depois o Valdeleal, e o Caroço São Mateus e o Tije Coleco. Depois o resto vem tudo com 8 e assim até lá embaixo. Tem muita gente ainda jogando e tem muito chão ainda para pegar. Então estamos no começo ainda, tem muita coisa para definir, tem como pegar fogo ainda nesse Brasileirão Góes 2007. E agora vamos falar do Espanhol. E agora vamos falar do Espanhol. O Espanhol. E agora o Espanhol. O Espanhol. Riiiit é campeão do Espanhol 2006-2007. Ele precisava manter o resultado da última semana e no primeiro tempo dessa grande final, o Andre Trey começou ganhando e o Rit perdendo. Meu, isso deixou o placar favorável para o Andre Trey, que estava na frente e podia tirar o título do Rit. Mas antes do final do primeiro tempo, o Rit conseguiu marcar o seu gol e o Andre Trey perdeu o gol que tinha feito. E no segundo tempo, o Rit manteve-se na frente e consolidou esse troféu no seu nome. Rit agora tem dois títulos, a Copa do Mundo e o Espanhol. E tem dois troféus já encomendados para receber. A artilharia dos regionais desse ano e agora o título do Espanhol. Parabéns, campeão. Parabéns, Rit. Parabéns, campeão espanhol dos Góes 2006-2007. E a artilharia do Real Marco. Ele também vai receber a sua chuteira de ouro pelo desempenho da artilharia do Espanhol. Ele terminou com 49 gols, 5 gols na frente do Valdeleal. É... Já estamos com a tabela do Campeonato Inglês e logo vamos lançar mais europeus aqui no goes.com.br. Continue se divertindo conosco. Você também pode ter o seu troféu e a sua diversão já é garantida. É... Em breve vamos ter a entrevista do Rit no site do Espanhol e vamos informar mais. Valeu, pessoal. Tenha uma boa semana e até o próximo boletim. É... Ó... Nós vamos mudar de ideia mas vamos continuar por aqui fazendo a diversão pra moçada. É isso aí.